Parte da equipe da 16ª Companhia Independente de Bombeiro Militar em Missão no Estado do Rio Grande do Sul foi deslocada para a cidade de Pelotas para realizar o trabalho de resgate seco, que é a retirada de pessoas das áreas de risco de inundações e enxurradas. O coronel Wellington Lima explicou como está sendo a atuação da equipe maranhense na região. Hoje nós temos 22 militares na região do Rio Grande do Sul, nós temos 17 aqui em Pelotas, nós nos apresentamos no setor de crise aqui e eles nos deslocaram para cá, porque aqui também precisa de efetivo. Enquanto os demais ficaram em Porto Alegre, temos dois militares, dois oficiais que são da GAD, que estão aqui também, que é da Defesa Civil, e mais três também à disposição da Força Nacional. Segundo informou o coronel, só ontem, dia 12 de maio, foram retiradas 692 pessoas destas áreas, que correm o risco de inundação, devido à previsão de chuva para esta semana na região sul do estado e o deslocamento das águas do Guaíba. Até ontem já foram retiradas 692 pessoas. Então, inclusive, o sistema de comando de incidente local aqui, eles estão acompanhando uma mancha que está vindo de Porto Alegre para cá, uma mancha meio marrom. Então, eles estão acompanhando e está chegando aqui. Então, a previsão que chegue é essa semana. A gente está aguardando aqui, todos de prontidão, já tem setores específicos já com militares de todas as corporações do Brasil. Os bombeiros mobilizados para a operação no estado do Rio Grande do Sul têm vasta experiência neste tipo de ocorrências. Já estiveram em operações na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, em 2019, combatendo enchentes na Bahia em 2021 e 2022, nas operações de combate a deslizamentos em Petrópolis, no Rio de Janeiro e em Recife, ambas em 2022. A permanência da equipe na região sul do país vai durar enquanto houver necessidade. A determinação que foi repassada para a gente pelo nosso comandante-geral coronel, Sérgio Roberto, e o governador do estado, Carlos Brandão, é que a gente fique aqui até que sejam amenizadas as situações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto